Nunca te dei atenção que tu merecia e agora tudo em vão Me foi nessa vida e porque eu te disse não Cubri a ferida do teu coração com a minha sintonia Tantas vezes você veio me dizer o que você queria E eu sem me entender, disse pra você sumir da minha vida Moço, perdoa a falta de esforço Moço, prometo não te magoar de novo Uma chance eu te peço Entenda meu universo Baleada pela vida Eu não quis abrir outra ferida Tantas vezes você veio me dizer o que você queria E eu sem me entender, disse pra você sumir da minha vida Moço, perdoa a falta de esforço Moço, prometo não te magoar de novo Morço, prometo não te magoar de novo Pai nessa vida Perdoa,ди lá Pai nessa vida E na vida